Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, eu me chamo Karen e sejam bem-vindos a mais um vídeo novo no nosso canal. Se você é novo aqui, já se inscreve, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você quer sempre receber notificação de vídeo ou de live, ative o sininho que você sempre vai saber quando estaremos ao vivo e quando tiver vídeo novo. E as nossas vendas são realizadas através do nosso site, que vai estar na descrição desse vídeo. Lá no site você consegue calcular o frete da sua região e também ver os preços das nossas plantinhas. Gente, esse vídeo é mais um vídeo de venda, tá bom? E hoje eu vou mostrar algumas plantinhas que nós temos aqui disponível para venda. Começando com algumas de sol pleno, tá bom? Então aqui eu tenho a IKV de Aniki, que ela é muito parecida com a Topsy Turve. E ela está no pote 11, tá bom? Está bem grande, olha só. A diferença dela para a Topsy Turve é que ela é mais enrugadinha nas pontinhas. Vou pegar aqui uma Topsy Turve para vocês verem a diferença. Ó, essa aqui é uma Topsy Turve. E essa aqui é a IKV de Aniki, tá bom? Então é essa a diferença entre as duas. Aqui nós temos uma IKV de Aniki Madiba. Linda, né? Temos a Grape Tone. Muito bonito, né? Essa coloração roxinha no meio dela. Também no pote 11. Aqui temos uma Blue Waves. Olha só que linda, gente. Toda delicadinha, né? Eu acho a Blue Waves linda. Temos aqui uma Dionysius, também no pote 11. Temos uma Tricolor Variegata. Olha só, que linda, né? Esse detalhe do caule ser vermelhinho e a folhinha ser variegata dá muito destaque, né, gente? E onde tem essa pontinha, essas partes, na verdade, brancas, né? É onde não tem clorofila. Então, nessa parte da planta, não ocorre a fotossíntese, tá bom? Por conta da falta da clorofila. Por isso que é uma planta variegata. Porque ela tem esses tons branquinhos nas suas folhas, né? Igual a Decora, olha só. Aqui é uma Equeveria Decora Variegata também. Porque aonde tem essas pontinhas brancas e também rosadinhas, né? É aonde não tem a clorofila na planta. Então, toda parte que... Toda planta, na verdade, que for variegata é porque tem uma parte da planta que não tem a clorofila e não ocorre a fotossíntese nela, tá bom? Essa Decora tá vermelhinha por conta do estresse do sol. Então, como ela é uma planta de sol pleno, quando você deixar ela muito tempo no sol, ela acaba ficando estressada e fica com as pontinhas mais avermelhadas, né? No caso, rosinha. Essa aqui é a Equeveria Morane. Olha só como é linda. Como o tom dela, todos os detalhes são incríveis, né gente? E ó, todas essas plantas que eu acabei de falar, elas são de sol pleno, tá? Crassulovata variegata também é de sol pleno. Olha só como a pontinha dela fica rosinha. Que linda, né? Então, plantas de sol pleno, pessoal, o que acontece? Vocês precisam cultivar em um ambiente que bata sol, né? Em um ambiente bem arejado. E a rega é somente quando o substrato estiver totalmente seco. Porque se você regar demais, a raiz acaba ficando muito úmida e é uma porta aberta, né? Pra entrada de fungos, de coxonilha. E você pode até perder sua plantinha. Então, muito cuidado ao regar a planta, tá? Agora eu vou mostrar outras suculentas pra vocês. Aqui nós já vamos ter algumas plantinhas de meia sombra, tá? Vou mostrar algumas pra vocês agora. Temos essa aqui, ó, que é uma gastéria variegata. A gente não tem identificação dela ainda. Mas sabemos que é uma gastéria. Olha que linda. Ela é muito linda, né? Ela é... Esse formato dela é incrível. Nós temos também o Monantes em colônia, no pote 11. Olha só. Eles são bem delicados, gente, Monantes. Quem tem, sabe. É muito delicado. Tanto a rega, o cuidado com eles. O sol não pode sol. Porque acaba morrendo. É muito difícil. Eles são de meia sombra mesmo, tá bom? Eles precisam de um local que seja bem iluminado, né? Que tenha uma ótima luminosidade. Que seja um lugar aberto, assim, arejado. Porém, que não bata sol direto, tá bom? Então, cuidado com o Monantes em especial. É bem complicadinho, né? Temos também a Haworth, assim, Biformes, a Aregata também. Olha que incrível a coloração. E sabia? Essas Haworths, elas dão muito filhotes, né? E às vezes, os filhotinhos, né? As mudinhas, podem nascer variegata igual a esta. Olha só. E essas Haworths sempre dão filhotes. Aqui eu tenho ela, ó, na coloração normal, na verde, cheia de filhotes. E essa aqui é no formato variegata. Temos também a Aloe Variegata, que também é sensacional. E também dá muitas mudinhas. Sempre dá muitas mudinhas. A gente tem um na nossa coleção que está lotado de mudinhas. E a gente viu uma pela primeira vez com o Leste Floral. Lindo, gente. Lindo, incrível. Temos também essa Haworth, que nós não sabemos a identificação. Aqui nós vamos ter no pote 7 e pote 9, outras de meia sombra. Esse aqui é o Cacto Piclis. Também. Esse aqui é o rabo de tatu, bem conhecido, né? Olha só, gente. Filhotinho que bonitinho. Esse aqui também dá várias mudas. Gente, essa de meia sombra, o ideal seria vocês cultivarem em um local que tenha uma boa luminosidade também. Em um lugar bem arejado e com um substrato bem soltinho e bem levinho, né? O substrato ideal para suculentas e cactos. E assim, não é que vocês não podem cultivar no sol, né? Vocês podem. Porém, o que pode acontecer é deles queimarem, né? Ficarem mais escurinhos, ó. Só que isso não quer dizer que a planta morreu. Ela está super saudável. Tanto é que vocês podem ver, ó. Que a mudinha nova está nascendo verdinha. Aqui dentro já está voltando a ser verde. Que a gente voltou. A gente colocou ele no lugar adequado agora, né? Mas isso não quer dizer que ela não está saudável, tá? Ela está super saudável. Mas só estou mostrando a diferença, tá? Dela cultivada, olha. Dela cultivada em meia sombra, né? Essa aqui. E cultivada em sol pleno, tá bom? Temos essa ruérnia, que dá umas florzinhas lindas. Não temos nenhuma florinda, mas as florzinhas, elas são incríveis também. Temos a loja juvena. Raortia retusa. Também tem o paríquima aquífero. Essa raortia. E temos também a raortia simbiformes, que é a que mostrei perto da raortia simbiformes do Arya e Gata. Nós temos também orelha de Shrek. Ela é cultivada no sol pleno. A orelha de Shrek pode ser cultivada em sol pleno. Quando é cultivada, né? No sol. As pontinhas ficam bem avermelhadinhas. Fica linda, linda, linda. É incrível ela, sendo cultivada em sol pleno. Temos também a estapelea gigante. Que dá aquelas flores grandonas. Já, já é época delas florirem. Aqui nós temos cacto dedo de dama. Florindo também. Olha só que bonitinho a floração dele. Daqui a pouco abre. Tá cheio de brotinho. Cacto amendoim. Temos este cacto aqui, que a floração dele é linda. E também ele dá várias mudinhas. Olha só. Sempre tá cheio de mudinha. Temos o rabo de macaco. Crassula ovata. No potinho 7. A crassula ovata também, ela pode ser cultivada. Tanto no sol pleno, quanto em meia sombra, tá? Cultivada no sol pleno, ela fica bem estressada e as pontinhas ficam bem avermelhadinhas. E a orelha de Shrek. Aqui nós temos alguns corações emaranhados. Estão bem bonitos. Olha só. Está bem grande. Ele é uma planta pendente. Coração emaranhado. Temos esse senécio. Também que é uma planta pendente. Temos a crassula perfuriata. Variegata e anormal. Crispate Beauty. Temos a cetosa. Equeveria Carnicolor. Colar de rubi. Tudo aqui no pot 7 e pot 9. Tá bom? Aqui nós temos alguns castelos de fadas. No pot 9. Estão bem bonitos. E bem saudáveis. Aqui eu vou ter o cacto azul no pote 11. Olha só. Que lindo. Um mar de cacto azul, gente. Aqui nós temos mais alguns cactos também. Temos também algumas goiabinhas. Bastante goiabinha. Mais uma mamilaria. Aqui temos a Equeveria Halbingery. Olha só, gente. Que linda aqui. Tá nascendo algumas carânculas. Ó. Bem novinha essa carâncula. Aqui. Aqui. Vocês conseguem ver. A Halbingery. Ela dá carânculas. Fica linda. Bom, então. Aqui temos algumas dessa. Temos este cacto. Que é uma mamilaria. Incrível também com a floração. A gente já postou a floração deles aqui. É linda, linda, linda. Gente. Se vocês estão gostando das suculentas. Deixa o like aí. Deixa o like pra gente. Tá bom? Aqui temos mais algumas. Que são lindas, maravilhosas também. Aqui nós temos a Equeveria Chris Ryan. Linda, né? Temos a Equeveria Lola. Também. Essas aqui todas são no pate 11. Temos a Equeveria Frida Kahlo. Equeveria Beatrice. Olha só. Com a haste floral. Saindo. Mais a haste floral da Beatrice. Aqui nós temos uma que está florindo já também. Linda. Aqui é uma Equeveria Bonita. Já está florindo também com haste. Uma Cali Argentia. Essa é uma Cedeveria. Linda. Aqui é a Equeveria Mínima. No pate 11 também. Aqui temos Dionísios. Olha que linda, gente. Temos a Graptoveria Upalina. Olha essa coloração. Que incrível. E temos essa Equeveria aqui também. Então, pessoal. Essas são algumas de nossas suculentas. Que estão disponíveis em nosso site. Tá bom? Nosso site vai estar aqui na descrição desse vídeo. Mas é super fácil também. É www.recantodoscactos.com.br Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente em nosso WhatsApp. Que também vai estar na descrição. E no nosso site tem a opção de você falar direto com a gente. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de deixar o joinha pra gente. Se inscrever no nosso canal. Compartilhar nosso vídeo. E se vocês querem receber todas as nossas notificações. Tanto de vídeo quanto de live. Ative o sininho aí, hein? Um beijão e até a próxima, pessoal. Tchau!